Boa tarde, Helena. Como vai? Oi, Elinia. Olá. Você já almoçou? Não, mas eu como alguma coisa mais tarde. Vai almoçar agora, meu bem, que eu tô aqui com meu cunhado conversando um assunto particular. Tinha que preparar um orçamento pra Belo Horizonte. Você preparou? Tá em cima da mesa. Põe no correio, que o homem não quer via fax, ele quer original assinado. Tudo bem. Obrigada. Tchau. Tchau. Olha, Rafael, se tem uma coisa que eu tenho horror. É ser comandada por quem quer que seja. Pode até não acontecer nada entre eu e o Atílio. O que tiver que ser, será, mas não há de ser a Branca que vai impedir. Você não tá dando muito valor à sua família. Porque se a Branca influenciar o Arnaldo, e ela o influencia em tudo que faz, eu vou perder esse negócio. E eu repito, esse negócio é de fundamental importância pra mim, pra tua irmã e pros nossos filhos. Vamos ver se eu tô entendendo bem essa história. O que que essa mulher quer? Ela quer que eu assine um documento dizendo que eu não vou ter um romance com o Atílio? Peraí, não, não. Agora quem fala sou eu. É isso que ela quer? Que diabo ela tem a ver com a minha vida? Eu não tô atrás dele, eu não tô atrás de homem nenhum. Eu odeio esse tipo de confusão. É por isso mesmo que eu nunca me meti com homens casados. É, mas ele vivia com a Isabel. Ah, vivia? Não é o que eu tô sabendo. Porque quando nós nos encontramos em Veneza, ele tava sozinho, e pelo que eu pude ver, tava muito feliz, ele tava muito disponível. Tão disponível que se eu tivesse facilitado, nós teríamos começado um romance lá mesmo. A Branca não gosta de você. Será que você nunca percebeu? Percebi, eu sempre percebi. Por isso eu nunca frequentei a casa dela. E sabe por que ela não gosta de mim? Você sabe? Porque eu sempre amei os homens que eu tive. E eu nunca fiquei com nenhum deles, nem por um minuto sem amor. E ela vive aquele casamento hipócrita e infeliz dela com o Arnaldo, quando todo mundo sabe que ele é apaixonada pelo artilho. Olha, você pode ficar com raiva de mim, Rafael, mas eu só posso te garantir uma coisa. Eu não vou correr atrás do artilho, mas eu também não vou fugir dele. Se tiver que ser, será. E olha, estamos conversados, tá? Você faz mesmo questão de botar mais um nome no seu caderninho, não é? Você deve estar mesmo numa situação crítica pra tentar me atingir dessa maneira. Eu vou fazer de conta que eu não ouvi, tá? Tá, tá bom. Então, obrigado pela tua atenção e tenha uma boa tarde. Oi! Sabe o que vocês estão parecendo? Você e a Virginia? Aqueles pais que procuram a mocinha que não presta e pedem pra ela ficar longe do filhinho querido deles. E é nessa hora que o filho fica mais atraído. Porque não há nada nesse mundo mais importante, mais tentador do que o fruto proibido. Você não imagina como o artilho me seduz? Ainda mais a partir de agora. Não, não. Eu fico pensando, meu Deus, que homem é esse? Esse homem deve ser sensacional pra todo mundo gostar tanto dele. Não, ele deve ser uma coisa. Isso aumenta ainda mais a minha vontade de experimentar. Você fala... Você fala que uma mulher, uma... Uma mulherzinha que não pode ver homem na frente que logo ataca. Eu prefiro ser a mulherzinha que ataca do que a mulherzinha que não ataca e não deixa ninguém atacar como a branca. Uma vez a Milena me disse que a mãe, a branca, quando fazia dieta pra emagrecer, ela proibia todo mundo em casa de comer doces e massas. É! Não comia e não deixava ninguém comer. Egoísmo puro. Eu não, eu sou generosa. Eu sou muito generosa. Você sabe que eu até abri mão uma vez de um namorado porque tinha uma amiga que eu percebi que gostava dele muito mais do que eu. Você não sabe com quem você tá lidando. Meu Deus do céu! Que medo que vocês têm dessa mulher! Ela que peça ao Atili pra entrar num convento, então! E não a mim, que odeio qualquer tipo de prisão! Você... Tá pagando pra ver. Pois então você vai ver. É uma ameaça! Entenda como você quiser.